Olá galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Ordão, o vídeo de hoje tá bem top, bem legal, sabe por quê? Estamos aqui na minha pinça de laço, na propriedade onde fica o Angus, com o meu cavalo Araçá e com o meu touro Angus. Vocês estão perguntando como é que tá o Angus aí, se ele sarou? Tá sarando, fizemos todos os remédios dele aí, três processos de aplicação do casco. Ele tá indo muito bem, tá sarando. E é o seguinte, eu preciso trocar ele de passo, por quê? Aqui tem água, lá o brejo onde ele fica. Então, eu vou aproveitar hoje, contratar um caminhão pra poder levar ele lá no outro passo. Mas aí eu pensei, lá no outro passo, qual lugar eu vou levar, né? A gente tem bastante passo aí, pensei, vou levar junto com a Cenepol, por quê? Ó como é que é, a Cenepol não enxertou daquele touro de rodeio lá. O homem ligou e falou assim, ó, a Cenepol não enxertou, o biseu, o filho da Cenepol, tá cruzando ela. Então, lá é um lugar limpo, seco, que não tem prédio, não tem nada. Eu falei, pronto, é lá que eu vou levar o Angus, que aí o Angus já cruza a Cenepol. Top, né, galera? Isso é fazer mais com menos. Ó, é o seguinte, daqui a pouco vamos levar o Angus aí, mas muita gente tá desafiando aí, eu aí, no Instagram. Aquele brincadeirinho aí que o senhorzinho, o senhor tá dentro do curral, passa a corda assim, ó, no touro, já veste a cocinheira no touro. Muita gente desafiou, eu vou tentar fazer no Angus aqui agora, pra ver se eu dou conta. Vocês acham que eu consigo ou não? Então, quem acha, deixa o like, já comenta, compartilha, escreve no canal. Editor, solta aí o senhorzinho aqui do lado fazendo a proeza aí, passando a cocinheira no boi brabo lá. Vamos ver se a gente faz igual. Top demais, né, galera? Vamos ver se eu consigo no Angus aqui? Bora lá, ver se a gente faz de primeira aqui no Angus, hein? Ó, vamos tentar fazer com o Angus aí. É claro que o Angus é bem manso, né? Não é um boi brabo, mas a intenção é passar a cozinheira. O Angus. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Como é que ele faz? Vamos lá. Será que eu consigo de primeira, galera? Tem que posicionar o Angus. Rumo aí, Angus. Aqui tá no jeito, hein, ó. Deu a cara pra mim fazer, ó. Se eu conseguir de primeira, hein, galera? Vamos lá? Ó, é o primeiro, hein? Ó. Ah, moleque! Xecho gelal! De primeira, hein? Gostaram aí, galera? Vocês viram? Hã? De primeira aí, ó. Quem consegue de primeira, tá lançado o desafio aí, tá no Instagram. Eu consegui, o senhorzinho conseguiu. Faz aí vocês na casa de vocês. Se vocês conseguirem, marca Carlos César Zordain. E quem é esse senhorzinho aí? Vamos levar o vídeo dele pro YouTube? Quem conhece ele, comenta aí embaixo aí, ó. Pronto. Fucinheira top do Angus aí. Gostaram? Ah, eu sou bom demais, né, galera? Sou muito bom. Adorei. Isso aí, ó. Demais. A focinheira aí, que a gente pôs no Angus. Igualzinho, o senhorzinho lá. Aí, ó. Tá pronta a focinheira. Bora, Angus. Quero ver vocês fazerem aí, hein? Faz então, marca Carlos César Zordain. Vamos fazer esse vídeo aí, viralizar na internet e todo mundo desafiar a gente lá. Beleza, galera? Nossa, top demais. Põe no replay, editor, em câmera lenta pra gente ver de novo como é que foi a nossa manobra aqui. Top demais. Adorei, adorei. Bom, bora lá então continuar o vídeo. Brincadeiras à parte. Foi muito louco. Agora tem que levar o Angus embora pra enxertar a Senepol. Vou levar ele lá pra fora, lá que o caminhão vai chegar. A gente vai carregar no caminhão. E aí vai mandar ele lá na outra propriedade. Então, galera, lembrando que a gente precisa chegar a 500 mil seguidores no canal pra gente poder comprar um caminhão e fazer mais com menos. Ajudar a gente a fazer todas as atividades aqui que eu não aguento mais pagar a frete. Fica caro, hein? Então bora lá. Bora, Angus. Vai. Vem, Angus. Vem. Angus, Angus. Ei. Vem. Não vai. Trocado, vai. Vamo. Não adianta você correr, não. A gente passa aqui no pi da cela, hein? Vai de boa. Vem. Tirar esse boné daqui que sem Angus vai dar trabalho. Onde ele vai querer ir? Aí não. Vai. Vamos. Por aí não, Angus. Não vai. Angus, o que eu falo pra ir por aí? Bora aqui, ó. Vamos normal, vai. Vamos. Vamos, Angus. Ei, cara. Vamos. Vamos. Tem que trabalhar, fio. Eita, Lele. Então vai, cara. Ele gosta que só vai por trás dele. De frente ele não vai nem. Aí, ó. Aí não. Aí não. Vem. Vamos. Vai. Vai lá onde está indo a mula. Vamos. Vamos. Vamos embora. Angus. Isso. Tá aí. Vamos esperar o caminhão chegar aqui. Parou. 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 Vamos esperar o caminhão chegar. Parou. Galera, a hora só vai esperar aí o caminhão chegar aqui com o Angus. E aí nós vamos encostar o caminhão aqui e vamos pôr ali dentro. Vamos aguardar então aí. Aí, galera. Foi facinho. O Angus é bem massinho. Bem de boa. Colocamos eles aí dentro do caminhão. Agora nós vamos tirar aqui. Pra ele viajar de boa. Né, Angus? Oh, Angus. Ei, boizinho, Angus. Nós vamos enxertar ele com a cinepó. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Boi. Oh, oh. É de boa, Angus. Mas tem que tomar cuidado. Porque um boi desse tem muita força. Olha só o pé dele, como é que tá lá. Vem, vem aqui. Deixa eu tirar. Boa. Este é o tal do nosso Angus. Oh, top, né? Hã? E aí, gostaram da cena eu jogando a corda nele aí, galera? Põe de novo, editor, pra turma ver enquanto a gente viaja aí. Pô, cara. De novo. Pô. Tem que deixar devagar nesse entulho aí, hein? Vamos, devagarzinho. Não tem outro lugar, não. Vamos, Angus. Vamos, Angus. Vagar, cara. Se machuca. Vamos. Ai, vai namorar com a cinepó. Vamos, Angus. Vai. Vamos. Vamos. Ah, agora não quer descer também, né? Bora. Ah lá, galera. Desceu. Deu trabalho. Aí, desceu. Vai lá com a cinepó. Tá cheio de entulho aqui, ele tá arrumando a casa. Pra cá, Angus, onde você vai? Vamos. Olha quem já tá vindo lá, já interessou nele lá, ó. Ó. Aí, galera. Vai namorar agora. Vai sair o filho top, hein? Do Angus com a cinepó. Mas não quer nem saber. Vamos ver se ela vai lá. Vamos lá, cinepó. Vai lá conhecer eles. Será que tá no seu agora? Será que já vai enxertar, galera? Vamos lá. Ih, quer saber, não. Então tá sendo a cinepó aqui mais duas vaquinhas do Caio. Aqui, rapazinho, tirar leite. E o Angus tá lá, ó. Eu vou tentar aproximar os dois. Só que é começo, ó. Aqui, galera, ele vai tá seco. Ambiente que é bem bom. Capinha é bom. E não vai ter problema aqui. Não tem breja. Daí ele vai também enxertar a vaca. Bom que a cinepó não perde cria. Olha lá. Isso, deixa ele vai embora. Vamos ver qual vaca vai querer namorar com ele. Três namoradas, hein? Não, não é o tourinho de cinepó. Tá se dando bem agora. A cinepó já tá vendo se tá no fio. Da outra vez, galera. Pôs pra enxertar, mas o biseu tá correndo ela. Então, pelo jeito, não pegou enxerto. Não deve ter pegado cria, né? Eu trouxe o Angus pra resolver o problema. Eu resolvo dois problemas, tanto da frieira dele, quanto do enxerto da cinepó. Mas é isso aí então, galera. Agora é só com o tempo aí. Agora a gente vai cruzar as vacas e vamos ver o que vai dar daqui um ano, nove meses, dez meses. A gente colhe o resultado aí desse fruto de melhoria contínua. Quem acha que vai dar top, o filho do Angus Cacenepol, comenta aí embaixo. Beleza? Galera, então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Ó, lembrando então do desafio. Desafio a vocês aí, fazer o que eu fiz aqui com o touro Angus. Jogar a corda igual o senhorzinho fez lá. Vestiu na focinheira dele aí. E deu certo. E vocês marcam aí, o Carlos César Zordão, vamos fazer esse vídeo viralizar. Beleza, galera? Vamos que vamos, tamo junto. Se inscrevam no canal, ativem a notificação. Aqui tem que fazer mais com menos na sua propriedade. Meta de 500 mil, a gente compra um caminhão pra fazer mais com menos aí. Beleza? Vamos que vamos, tamo junto. É isso aí. Valeu! Tchau, 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 tchau.